Vida Boa E tem o prazer de se apresentar como um caminhoneiro Anda sofrendo nas estradas sem direção Abandonou a sua casa pra viver em seu caminhão É quatro horas, eu vou pegar o meu caminhão E só vou parar quando eu chegar lá no Maranhão É quatro horas, eu vou pegar o meu carro também E só vou parar quando eu chegar lá em Belém Vida Boa é de caminhoneiro Anda sofrendo, mas anda pelo país inteiro E tem o prazer de se apresentar como um caminhoneiro Anda sofrendo nessas estradas sem direção Abandonou a sua casa pra viver em seu caminhão É quatro horas, eu vou pegar o meu caminhão E só vou parar quando eu chegar lá no Maranhão É quatro horas, eu vou pegar o meu carro também E só vou parar quando eu chegar lá em Belém Quando eu chegar em Belém Eu vou rever meu bem Eu vou rever meu bem Meu amor Meu amor Aqui estou Meu amor Aqui estou Meu amor Aqui estou Meu amor